Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Mulher gosta de ficar bonita. A gente recarrega as baterias e elas também. Eu estava deixando o João lá na casa da minha mãe e meu pai falou, filha, vai mesmo, vai gravar, vai estar com as tuas amigas. Ele viu o João queirando o meu colo, ele, vai minha filha, vai agora. Vai estar boa. Vai estar boa a Joyce Bernardo, com a gente também a Adriana Tosi. Bom demais. Toda vez, toda hora, estamos juntas, né, Adriana? Toda vez, toda hora, sempre unidas. Bom demais. Venceremos. Bom demais ter a sua companhia nesse dia tão legal. E hoje a gente vai bater um papinho sobre a importância de servir. Oh, coisa boa, né, gente? Você sabe servir sobre os moldes de Jesus? Jesus, como Jesus disse que era servir. E há uma importância muito, muito interessante no servir dessa maneira. No servir sobre o ponto de vista, sobre os critérios, sobre os parâmetros que Jesus definiu o servir. Verdade. Não é a minha maneira de servir, é como ele definiu o servir e isso tem uma importância. É esse servir que tem importância. E a gente vai conversar sobre isso, ó. Não é isso, meninas? Sim. Agora esse lanche está... Poderoso, hein? Você é louco. Poderoso. A Aniele. Oi, Mochada. Que arrago. Olha a benção. Chocolate. Ela pôde assim bonitinha. Olha o pessoal. Hoje a dia de mandar a dieta vira embora. Pro espaço. Ai, eu tenho mandado direto. Pro espaço. Pro espaço. A dieta vem pro espaço. Agora olha só, o pessoal da suíter, todo mundo aqui, depois vamos lá repartir esse pão aqui, né? Amém, amém. Não é não? Fala sério, tem muito... Faz parte. Porque senão nós... É, suco de manga. Quero todo mundo aqui, nada de fugir. Não dá de sair depois, não, e deixar todas essas gloseimas com a gente, não. Por favor. Cadê a bolsinha? Levar a bolsinha pra casa? Meninas, olha só, nessa semana a gente tá orando, a gente tá meditando, estamos meditando, orando, refletindo, guardando. Jesus é suficiente. E é muito interessante que a gente esteja o tempo todo focado nessa suficiência dele, entendendo o que significa isso. Ou seja, Jesus sempre, sempre, sempre vai ser 100%. Ele sempre, sempre será completo. Jesus, ele é completo e tudo que faz é completo. A boa obra que ele começa, ele continua, não deixa pela metade. Aquilo que Jesus faz, ele não deixa reticente. Ele sempre completa. Ele sempre termina. Ele sempre conclui. E, sabe, é muito importante que você esteja focada, olhando pra esse Jesus que te sustenta completamente, pra esse Jesus que tem satisfação completa, pra esse Jesus que é o nosso Jesus que tem perdão completo, que tem amor completo. Sabe, quando Jesus, ele diz pra você que ele te perdoa e Deus ali coloca na sua palavra que dos nossos pecados não lembra mais por amor a ele, quando ele coloca que a base do que ele faz por nós tem a ver com ele próprio e que o amor que ele tem por ele mesmo nos alcança, porque o nosso amor é sempre incompleto, muitas vezes é condicionado, o dele é incondicional. E quando ele diz que te perdoa, ele te perdoa mesmo, completamente. E quando ele diz que vai te sustentar, ele vai te sustentar e completamente, não pra te deixar infantilizada, batendo o pezinho, tem que ser do meu jeito, teu jeito, minha querida. Ele, com certeza, vai ser incompleto. Você aí tá deixando claro nessa situação que você quer que as coisas aconteçam do seu jeito, não é? Mas olha só, minha querida, preste atenção, Deus vê de onde você não vê. Ele vê de uma forma completa. Por isso que você tem que confiar no que ele é. Ele é esse suficiente. Porque o que ele faz é transformar o que a gente deseja, que é um desejo incompleto, um desejo muitas vezes superficial, sem olhar o todo, e se entregar a ele que deseja pra gente o que é completo. E o que ele quer pra você não é de mau gosto, não. É completamente de bom gosto. É suficientemente de bom gosto. Eu estava comentando que eu vivi um momento de ansiedade, e a ansiedade é aquela história, né? Ela vem sempre. É como o passarinho, ele pode voar na sua cabeça, mas você não pode deixar ele fazer ninho. Então você, eu ali lidando com aquela ansiedade, tudo, e eu pude perceber na suficiência de Jesus, que a minha ansiedade, o deixar a ansiedade tomar conta, era como se fosse uma forma de eu duvidar na suficiência de Jesus, sabe? Será que Jesus vai fazer? Será? Será que ele vai, sabe, deixar tudo assim 100%? Muitas vezes a nossa ansiedade, ela tem essa base de dúvida da suficiência de Jesus. Por isso que a gente fica ansioso. Eu te convido a repreender essa ansiedade, descansar nele que é suficiente, e ter certeza de que, olha, Jesus, eu sei que o meu desejo incompleto, o meu desejo que muitas vezes escapa do melhor para mim, tu que é completo vai fazer com que o meu desejo seja aperfeiçoado em ti, que é completo. A suficiência de Jesus é o que aperfeiçoa tudo. Minha querida, a suficiência de Jesus, nosso Salvador que é completo, é que aperfeiçoa tudo, é que melhora tudo. E aí, descansa, 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 e quando qualquer tipo de ansiedade, de perturbação quiser ficar, sabe, sobrevoando a tua cabeça, não deixa fazer mim, não. Olha, eu acredito na suficiência do meu Salvador que vai me sustentar completamente, que vai me guardar, que me perdoa completamente, que me ama completamente, que me ajuda completamente, se apoie nessa verdade. No vídeo, o nosso versículo. Você pode, em Cristo Jesus, descansar nessa suficiência dele, por isso você pode dormir, você pode se deitar, dormir, e tornar a acordar e viver a sua vida, porque o Senhor é aquele que vai te sustentar. É nessa palavra, o Salmo 3, o versículo 5, Jesus, que nós nos apoiamos. Tu és aquele que nos sustenta, porque tu não falha, tu és 100%, Jesus. Tu não és uma terra movediça, tu és rocha firme, onde nossos pés podem ficar seguros, tu és o nosso lugar espaçoso, tu és, Senhor, aquele que vai completar a obra. Tira agora do nosso coração toda a ansiedade, todo o receio, toda a dúvida da tua suficiência sobre qualquer aspecto da nossa vida. Em nome de Jesus, nós nos apoiamos, nós descansamos, nós agora vamos relaxar, nos tranquilizar na tua suficiência. Jesus, tu és completo, Jesus, tu és 100%, Jesus, mesmo que nós venhamos a falhar, porque não somos 100%, mesmo que nós venhamos a pisar na bola, errar o alvo, tu não vai falhar, tu não vai pisar na bola com a gente, tu não vai retroceder do teu amor, porque tu és 100%, Pai. Que a minha amiga agora se apoie nessa verdade da tua perfeição, de ser o suficiente. Tudo o que tu fez é perfeito, Jesus. Tudo o que tu fez é completo. E o mérito é todo teu. Por isso nós vamos dispansar no teu favor, na tua graça, que é melhor que a vida, que é 100%, Jesus. Deus, graças te damos, graças te damos. Graças te damos, graças te damos, graças te damos. Vou descansar no meu 100%, no meu único e suficiente Salvador, Jesus Cristo. Descansa também, acata esse convite. A gente volta já já depois do intervalo. Eu quero mais, mais, alegria. Mais, mais, boas novas. Mais, mais, paz de Deus pra mim. A gente volta já depois do intervalo. O tempo que tá até chegar, você tá hoje. A gente volta já depois já. Eu me olha aqui atrás e eu o tempo. Ele eu me olha aqui. Nãohee以Mas. рai, mas, acabei, demais.